Hoje a SEMA está aqui, nós estamos com cinco equipes, quase 30 pessoas, fiscais, educação ambiental, tentando levar esses geologistas à conscientização, de não utilizar som, ou seja, pelo menos o som alto. Isso aqui é... a SEMA sempre esteve presente e nós deparamos com essa grave poluição sonora aqui no centro. Então nós vamos tentar amenizar essa situação, fazendo essa educação ambiental, levando as nossas recomendações, entregando alguns folders, onde tem as recomendações, inclusive a lei e as penalidades. Hoje é educação ambiental, mas brevemente a SEMA retornará aqui e aí sim, nós sairíamos com a fiscalização e a rigor da lei. Isso é um trabalho deles e eu respeito todos os trabalhos que são bem feitos e para também ajudar as pessoas que estão aqui no centro fazendo a sua compra no final de ano.